Olá a todos, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre skincare. Quais são os meus produtos preferidos de skincare? Eu sei que todo mundo ama skincare e eu queria compartilhar essas dicas, que são dicas que funcionam muito comigo, que eu vejo uma melhora da minha pele, assim, e eu sinto ela mais hidratada, mais bonita. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos lá? Então, gente, eu não fico sem esse Propantol, que é o Bepantol, né? Esse aqui é um genérico. Tem de várias marcas, não importa muito a marca. Eu gosto muito desse produto. Esse aqui é em spray, a gente tem outras versões dele, em creme, né? Líquido. Eu gosto muito do spray por causa do nosso clima muito quente e eu acho que a absorção dele é muito mais rápida, né? Então, ele tem um sprayzinho igual uma bruma, tá? Assim. E eu gosto muito, eu não fico sem. Na maioria das vezes é a primeira etapa do meu skincare. E eu gosto de usar muito na pré-make também. Eu posso usar ele no cabelo também, funciona muito. Pra fazer uma misturinha, algum condicionador, alguma máscara de tratamento que eu vou usar no cabelo. Então, eu não fico sem esse produto. Outro produto fundamental pra mim é a Vitamina C, tá? Esse aqui é a Active C10, a La Roche Posey. O que falar da La Roche, gente? Não tem erro. Tudo da La Roche que eu já testei é incrível. Eu gosto muito dessa Vitamina C. Ela tem uma textura muito leve, o cheiro é muito bom. Ela é absorvida rapidamente. Ele tem um rendimento muito bom também. Com pouco produto, você já consegue espalhar no rosto todo o pescoço, ok? Outro produto que eu não fico sem é o famoso ácido hialurônico, né? Esse aqui é um creme hidratante facial da marca CeraVe, que tem um preço incrível. Eu acho o preço dele muito bom. Eu vou deixar o preço de todos os produtos aparecendo na tela pra vocês, tá? E eu acho assim, é uma alternativa, porque o ácido hialurônico costuma ser muito caro, né? Na maioria das vezes. Mesmo em marcas que não são especialistas em skincare, né? Como marcas de revista como a Avon. O ácido hialurônico é um item muito caro. Esse aqui é um item muito barato e o custo-benefício dele é muito bom. Ele tem ceramida, niaciamida e ácido hialurônico. Não é o ácido hialurônico puro, tá? Ele é um creminho, gente, com uma característica muito legal. Principalmente pra quem tem pele oleosa, vai gostar bastante. Porque ele é muito leve, ele não é nada denso, muito leve. E ele é absorvido rapidamente pela pele, tá? Não deixa nada grudento, só deixa uma sensação de maciez, de pele muito macia, que eu gosto bastante. Pode ser usado na pre-make também, que fica bem legal. Não interfere na textura da base. Eu gosto muito, não fico sem esse produto. Um sérum de ácido hialurônico, agora é ácido hialurônico mesmo puro, é o da La Roche-Posay, que é caro, mas vale muito a pena, tá? Ele tem uma consistência de sérum mesmo. Ele deixa aquela sensação grudentinha na pele, que é normal do ácido hialurônico, tá? Que eu não tenho problema nenhum com isso. Eu gosto até, porque eu sinto uma sensação, assim, de... De realmente pele hidratada, tá? Ele é absorvido, mas não totalmente, tá? Porque ele deixa ainda uma sensação de pele molhadinha. E eu gosto muito, tenho usado ele já tem uns 60 dias. E eu quero fazer até uma resenha específica sobre ele pra vocês. Pra área dos olhos, gente, eu uso apenas esse produto aqui, ó, da Natura, da linha Cronos, que tem um preço elevado, mas tá sempre em promoção também, de vez em quando tá em promoção. É um elixir redutor de rugas. Eu gosto muito desse produto, muito mesmo. Na verdade, ele me surpreendeu. Eu não confio muito em marcas de revista em questão de skincare, porque se você perguntar com dermato, eles não gostam também. Só que esse produto me surpreendeu. Na hora que você passa, você sente na hora uma sensação meio que lifting, meio que de preenchimento, e eu nunca nem acreditei nisso. Eu sinto minha pele mais esticadinha, mais preenchida. Testem esse produto e me falem depois. Se alguém já testou, me diz aí se sente a mesma coisa. Porque eu não sou muito de acreditar nessas coisas, não. Mas realmente com ele eu sinto, eu gosto muito desse produto, tá? A gente não pode deixar de falar de protetor solar, obviamente. Esse aqui é o Antelius, da La Roche. Eu quero muito testar o Antelius a Elicium, que não é esse, tá? Esse aqui é o Sem Cor. Ele é bem fininho a textura dele, nada grudento, nada denso. É absorvido bem rápido pela pele e deixa uma textura muito bonita na pele, tá? Eu consigo usar por baixo da maquiagem sem problema nenhum, que é uma grande vantagem. Que a maioria dos protetores, eles vão mudar a textura da base. Isso não é legal, né? Esse aqui não, ele é muito fininho. Ele é quase um líquido. Vou mostrar pra vocês aqui. Então, eu gosto muito dele por isso, tá? Que ele é quase um líquido, conseguem ver? Consegue, né? Ele escorre, ó. E ele desaparece rapidamente da pele. Eu gosto muito dele. Recomendo mesmo, tá? Ele é um valor mais alto, mas na verdade, comparado aos produtos de outras marcas muito inferiores, porque La Roche é uma marca de ponta, né, gente? Ele tem um preço bem justo. E ele costuma estar em promoção nessas drogarias maiores, ok? E agora, por último, mas não menos, importante pros lábios, tá? Eu não fico sem Carmex, gente. Eu não sei se ele tem a função de skincare, na verdade, algum ativo. Mas a sensação na boca, pra mim, é maravilhosa. Eu tenho boca muito ressecada, os lábios chegam a ferir. E eu passo ele, ele tem aquela sensação um pouco mentolada, que aqueles produtos de plump tem. Ele parece que dá um preenchimento. E a sensação é muito gostosa. Eu gosto muito da consistência dele. E gosto muito do sabor também, porque ele não tem gosto ruim, tá? Eu tenho um problema com esses gostos ruins de produto. Vou mostrar pra vocês. Ele é bem denso, como se fosse uma pastinha. Bem denso mesmo, ó. Ele é bem denso. Então, ele hidrata muito. E tem um cheiro muito gostosinho, meio que mentolado. Aí dá aquele frescor nos lábios. Principalmente quando eles já estão machucados. É excelente. Eu gosto muito. Bom, gente, esse foi o vídeo. Se você testou algum desses produtos, o que você acha, me conta. Compartilha com uma amiga, se inscreve. Até o próximo vídeo. Tchau!